Ainda faltam sete boletos para o carnê terminar. Só que este motoboy vai ter de continuar a pagar mesmo sem ter a motocicleta. É que roubaram a moto dele no começo desta semana. O assalto foi em Maruípe, Vitória. Parei para entregar um franguinho para o cliente. Aí quando eu ia, um entra na moto foi rendido por dois elementos. Um estava armado, entendeu? E aí falou, perdeu, 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 desce da moto, desce da moto, não olha para trás. E aí o cara se invadiu com a minha moto sem o capacete, uma BOE 160. O problema é que não foi qualquer moto. Era a moto usada pela vítima, pelo motoboy para trabalhar, para tirar o pão, o sustento de cada dia. Os bandidos foram embora e deixaram apenas o capacete. A situação dele, que já não estava boa, ficou bem pior. Eu dependo disso, gente. Eu pago aluguel, eu estou pagando a moto, eu pago pensão. A minha vida se enrolou todinha por causa dessa moto. Parece uma coisa simples, mas não é. Eu estou todo enrolado, entendeu? O presidente do Sindimotos explica que, infelizmente, casos como este são rotineiros. Hoje, o motoboy aqui no Estado do Espírito Santo, ele não pode comprar uma motocicleta nova, porque senão é alvo de bandido roubar as motocicletas. Então, o que eles fazem? Ele faz a mascaração, tira o tanque novo, guarda, pega um na lanternagem, em uma oficina velha, já todo amassado, coloca na moto, tira a carenagem. Você está entendendo? Não deixa a moto nova, porque senão vai ser alvo de assalto e ele pode perder essa motocicleta. No sindicato, conhecemos outros dois motoboys. Eles também têm medo de mostrar o rosto. Um teve três motos roubadas. Duas eu encontrei. Uma até hoje não encontrei. E, infelizmente, essa nova Copé 2015, eu tive que fazer o seguro. Ela tem seguro até hoje, graças a Deus, porque, infelizmente, está difícil. Se não tiver seguro, é difícil. Este outro trabalha com uma moto da década de 80, para, se for roubado ou furtado, ter um prejuízo menor. Eu não compro moto nova porque, hoje em dia, está sendo muito visado. Minha moto é uma motinha antiga, não é que eu possa amanhã ser assaltado, mas, hoje, esse aqui é moto nova, moto do ano, para vender, para tirar as peças, para vender. E eu não ando. Quanto aos próximos passos do motoboy que mostramos no começo desta reportagem, ele nem sabe o que fazer. Eu não sei, estou desesperado, porque eu não sei o que vou fazer, não. Só tenho a moto para trabalhar, não tenho outra coisa para trabalhar. Eu trabalho de motoboy há dez anos já, e agora me aconteceu isso aí. Eu estou sem rumo, sem rumo, sem chão.